E aí galerinha do mal, tudo bem que é o Walter sim, ele mesmo né, estou indo agora pra rádio né, o meu trabalho E vou mostrar um pouco da minha rotina aqui, pra vocês verem que, bem, eu estou indo muito bem, obrigado né Que eu não preciso ficar morrendo, louco, pra poder ganhar mais dinheiro, sabe, é como eu sempre falo né, menos é mais Então vou mostrar um pouco da rotina, do que eu faço, porque algumas pessoas perguntaram né Bem, nesse exato momento, eu estou indo pro trabalho, hoje tive que ir de carro, porque o pneu da minha moto amanheceu furado Ó, então, tô aqui, tô na T63, pegando esse trânsito tenebroso, já começamos bem, não é Trânsito aqui é muito foda, é um dos piores de Goiânia, saca Enfim, então eu tô indo pra rádio agora, trabalhar, vou ficar 3 horas lá E vou mostrar um pouco como é que é lá, como é que é o estúdio, tá bom Vou filmar pra vocês verem Enfim, tá É como eu falei, às vezes cara, você tá nessa pegada louca aí, doente, querendo ter tanta coisa, cara Sabe Pera aí só um pouquinho Querendo ter tanta coisa Querendo ter tanta coisa, sabe Justificando essa pegada louca, querendo ter tanta coisa E você fica fissurado, é tanta informação que você recebe, é tanta coisa que você recebe, é uma enxurrada de coisas que você recebe E você às vezes não sabe o caminho na qual você começa a caminhar, né, pra poder crescer na vida e tudo Porque, cara, o que a gente quer na vida? A gente quer ter uma vida em tranquila, uma vida de conforto, uma vida em paz, não é? Eu busquei isso, eu só tô na rádio porque eu tenho um canal no YouTube e eu já falei Crie o canal no YouTube que não custa nada, é de graça, entendeu? Então, cara, essa é a minha rotina Eu vivo essa vida porque eu busquei essa vida E eu estou onde eu quero estar, entende? Trabalho num emprego bom Com, enfim, paga bem Com comunicação, que é rádio, é um programa ao vivo na qual a gente faz Fico em casa, né, no almoço Durmo, descanso Vou pra minha distribuidora, gravo lá na minha distribuidora pro canal Que é algo que eu estou almejando muito em crescer, entendeu? Então, assim, você tem que ter foco e saber o que você quer, saca? Então, é isso Eu tô indo pra rádio agora Chegando lá, vou mostrar um pouco do como é que é Como é que é funcionar lá, fechou? Tô no trânsito aqui, como vocês podem ver E é isso, tudo bem? Então, valeu Pois é, a gente tá chegando aqui na rádio E o ruim de vir de carro aqui Que é o seguinte, cara Nunca tem vaga nessa porra aqui Nunca, 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 nunca Se eu achar uma vaga aqui é porque é sorte Quer ver? Ó, essa é a rua Vamos ver se eu acho uma vaga aqui O primeiro lugar que eu ver, eu paro Será que tem alguma aqui? Deixa eu ver Não tem, não tem Não tem vaga, mano Não tem vaga Mano, tinha uma aqui, velho Porra, passei direto Merda, hein Se eu achar uma aqui, calma aí Ó, não tem vaga Olha que legal Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui não pode também Aí não tem vaga Olha que legal Olha, achei, pô Tem uma vaga aqui sim, papai Nossa, que sorte, hein Ó, bem aqui Ah, agora sim Aqui lá é o prédio Não sei se dá pra vocês verem Eu vou descer aqui e vocês vão ver Espera só um pouquinho Aí que legal Achei uma vaga, ó Aí, ó Pronto Esse que é o prédio, tá vendo? É isso, vamos chegar lá São 7h35 Acho que é de 7h35 E é isso Vamos pra rádio Essa é a minha rotina de merda Não, uma rotina boa Uma rotina boa Tá, espera um pouquinho Entrando no elevador M De Marçal Não, mentira Lembra de Marçal não, pô Aí, ó Essa é a rotina Vou mostrar pra vocês aqui Agora sim Abra Aí, ó Esse aqui é a rádio Na qual eu trabalho, tá vendo? Aí tem um códigozinho Pra gente abrir Claro que eu não vou mostrar Abri Aí, ó Essa é a rádio Tá vendo? Olha só que legal Cozinha Esse aqui é o estúdio No qual a gente fica Geralmente eu fico ali sentado E a gente fica aqui por 3 horas aqui Trabalhando Aqui tá rolando um programa Que é o Falando Sério E é isso Essa é a rotina da minha vida aqui na rádio Fica ali A gente fica por 3 horas lá 11 horas Vou embora E faço as minhas coisas Entendeu? Então é isso Até daqui a pouco Aí, saindo da rádio agora Saindo da rádio agora Ó, vamos ver as horas Não dá pra ver nada 11 horas Bem, acabou o meu dia aqui Agora vou pra casa Vamos caminhar E é isso É... Vou mostrar um pouco da rotina E mostrar que é o Esse é o caminho que eu escolhi Saca? É isso aí Vai lá Vamos lá no Cavalo de fogo Cavalo de fogo E é isso aí Olha só Agora são 11h40 Tô aqui numa tacareja Aqui no Sim Atacadista Comprar uns vinhos Comprar uns vinhos aqui Pra distribuidora, né? É... E é isso Aproveitar o tempo que eu tenho Vou comprar Vou deixar Abastecer a distribuidora E vou descansar Não é verdade? É Vamos lá Aí, ó Agora é hora da compra Fazer umas comprinhas aqui E levar lá pra distribuidora, não é? Só que eu não faço compra todo dia, não Só Quando falta alguma coisa e tal, né? É isso aí Vamos comprar a copa aqui Vou pegar os vinhos ali Eu preciso comprar vinho É, eu comprei só vinho, tá vendo? Geralmente quando sobra dinheiro Quando tem um dinheirinho sobrando Vem cá e compra pra repolar na distribuidora, sacou? Bem, é isso Sobra dinheiro a gente Investe, não é? Olha só Nossa, cara Quem gosta de vinho? Tudo bem, aí, ó Solão Puta merda, hein? Aí, pra quem quer saber, ó Eu moro nessa casa aqui, ó Nessa aqui Onde tá esse moldezinho aqui, ó Tá vendo? A gente tem essa palmeirinha aqui O carro tá aqui de fora Agora eu vou pôr os carros pra dentro E é isso Aqui é um condomíniozinho, tá vendo? Ó Aí minha casa é essa aqui Tá vendo? Casa simples da caixa, não é? É isso aí Chegamos Ó, tô em casa Já tirei o soninho da tarde E... Bem, nós compramos esse aqui, ó Vindo de Caldas Novas, né? Vou fazer um vídeo sobre esse aqui Tem um vídeo que eu quero fazer Falando sobre Caldas Novas E... Bem Achei legal, olha só que legal Bonitinho, não é? Aí A gente gosta de deitar no sofá Pra poder ouvir o barulho da água Olha só que gostoso É, parece que tem alguém mijando, né? Com esse barulho Mas tudo bem Ai meu Deus Aí o que que falta? Vou pôr uns peixinhos aqui Umas pedrinhas e tal Aí você deita aqui Só que assim Tem um detalhe, né? Às vezes eu deito aqui Aí eu fico escutando o barulho, né? Aí eu fico na expectativa Que o barulho vai acabar Tipo, tá enchendo um balde, entendeu? Ó, escuta Ó, quebra Aí às vezes o barulho irrita Mas é bom também Às vezes relaxa Irrita e relaxa Isso aí Grande até Olha o tamanho É, olha Show de bola Tô vendendo Quem quiser comprar Vou mandar o fixo aí Mentira, não tô não Pois é, se liga Agora são Cinco horas Né? Tô indo pra distribuidora Minha casa tá aqui Né? Olha só Minha casinha Que beleza E é isso Vou pra distribuidora Vou organizar lá E Vou mostrar como é que é a distribuidora Pra vocês também Beleza? Pera aí E aí galera, beleza? Esse aqui é o Walter Sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia No país da putaria Nossa, mano Faz tempo Quando eu gravava Pra Distribuidora Quando o canal era só distribuidora Eu gravava desse jeito Bem Vou mostrar um pouco aqui Como é que é a distribuidora Minha Bem simplesinha Aqui tem um freezer Com vinhos Vários vinhos Bebidas Eu tenho que repor Tá tudo ali ainda Vou repor Mas enfim Tem uma quantidade boa Whisky Tá vendo aqui? Tem uma quantidadezinha boa de whisky Esse aqui vende bastante Não posso mostrar muito no YouTube Porque o YouTube tá embaçado Esse aqui é minha prateleirazinha de Esse aqui é o básico De mercearia Esse aqui é o que vende mesa Eu não fico implementando muita coisa não Mas vende, saca? E é isso Aqui fora eu coloco dois tambores Não coloco mesa nem nada Como eu disse Menos é mais, né? Então hoje em dia só fica dois tambores Antigamente eu punha mesa e tal Hoje eu não ponho mais não Porque puta que pariu É muito cansativo, tá? Bem Aqui É onde fica meu estúdio, né? Olha só Aqui é minha mesa Na qual eu gravo Vocês sabem muito bem Aqui é o meu cenário Eu ponho a cadeira aqui assim, ó E gravo, né? Gravo olhando pra lá Isso aqui é o fundo, né? Meu violão Minha guitarra Que eu toco bastante Isso aqui é o meu setup, né? Meu computador Aqui é um negócio do meu pai Que eu volto organizando De clínica e tal Os duas telas Gravo Esse aqui é o microfone O microfone não É o microfone, né? Aí Enfim Eu gravo aqui o meu vedita Tá? O esqueleto He-Man Tá, é isso Então esse aqui é o meu setup, tá vendo? Esse aqui é o meu Canto de gravação, saca? Então não tem cenário, tá ligado? É bem Como é que se diz? Bem Ah, velho Hoots, né? Que fala, sei lá Ah Meus videogames Essa aqui é minha caixa publicadora Da Fender Minha pedaleira e tal Os amendoins Esse aqui não vendo Esse que é meu Porque eu sou viciado Opa, peraí E comprei três gift cards De cem reais Porque eu quero comprar o jogo Elder Ring, né? Então Aí eu comprei três gift cards aqui, ó Aí eu vou Jogar aqui no Xbox Vou jogar o Elder Ring Tem o microfone do Capiroto Não é? O livro na qual eu estou lendo E é isso aí Aqui tinha uma televisão Tirei, vou pôr de novo Aí tem um balcão e tal Então eu passo meu tempo aqui, ó Gravando É... Tocando guitarra Eu fico de frente aqui Fico ensaiando Meu violão tá ali Os meus dois freezers Tem esse freezer aqui também, né? E é isso Não é tão assim, né? Não é nada Nossa Que distribuidora grande Mas é algo que dá pra... Deixa eu filmar de fora Pra vocês verem Peraí Olha, distribuidora Planalto Ó Eu põe dois tambores aqui Tá vendo? Aí a pessoa tem a visão assim Do comércio A pessoa chegou Opa E aí? Opa Aí é isso, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem direito Essa é a visão da distribuidora Sacou? Ó Essa é a visão A pessoa chega Claro, tá de dia Então não dá pra ver Porque geralmente aqui, ó Nessa parte aqui Também fica luzinha Porque o povo gosta de luzinha Quer chamar atenção Mete luzinha, véi Aí eu meto luzinha aqui Tem um LED Aí ele fica aceso aqui Fica bem claro, né? Aqui é a prateleira Tá vendo que não é nada Tipo, nossa Quanta Simples Mas vende, cara Sacou? E é um comércio Né? É isso aí, ó Tá vendo? Dá pra vocês verem direito Meu goro ali Tá ali Do Mortal Kombat Ó Olha o goro É, véi É isso O atacarejo que eu falo É aquele que tá vindo lá, ó Lá é o atacarejo Lá, tá vendo? Passando a menina aqui Ali é o atacarejo Onde fica Fazendo barulho Onde tem aquele É Aquele supervisor Corno de merda Que eu falo, sacou? Não, aliás O gerente de caixa É, o gerente de caixa Fica ali, ó O gerente de caixa Aí essa aqui é a visão Ali é a avenida principal, saca? Do setor Então Fica de esquina, né? E aqui É o comércio, né? Essa aqui é a casa do velho Do meu pai Subidora simples Aqui tem um espaço muito grande Futuramente eu penso Colocar frango assado aqui, saca? Talvez eu feche Eu feche aqui Não sei o que eu vou fazer Aí eu penso Colocar um frango assado aqui Né? Aqui tem um espaço muito grande Pode até não parecer Pelo vídeo Mas tem um espaço grande Aí dá pra colocar um Um esquema de frango assado Aos finais de semana, né? Porque aí a pessoa compra o frango E já aproveita Já compra a droga dele Não, mentira Já compra a cerveja Já compra a bebida Né? Mas é isso Graças a Deus Tenho algo, né? E assim, cara Vende Tá? Bebida vende A área de alimentos Vende bastante, né? Compensa muito, cara Se você colocar Sabe, sacou, velho? Compensa muito mesmo Muito Se você tiver oportunidade Mete macho Tá vendo? Tenho duas cervejeiras Dois frizzes aqui, né? Expositor Tenho frizzes lá atrás Não tenho frizzes de gelo Nem pense em colocar por enquanto Tem essa prateleirazinha aqui De mercearia Que sai bastante, tá vendo? Só coisa essencial mesmo Saca? É, brindos Mortadela Aí tem leite Tem óleo Tá vendo? Copo de noodles Tem pipoca E tal É isso Aí a pessoa tem essa visão aqui, ó Tem cigarros ali Mas não vou filmar não Porque o YouTube também é embaçado Enfim É esse aqui, ó Nossa, na frente Aí a pessoa não tem acesso aqui, saca? Que fica na grade mesmo Não tem acesso Aí eu entro pelo portão E entro lá dentro Entendeu? Geralmente a pessoa chega Eu tô do outro lado Tô gravando, né? Eu paro, venho, atendo Saca? Então é isso Ah, esqueci de gravar Isso aqui é a minha lâmpada Que eu costumo falar, saca? Aí eu sento aqui Aí eu olho pra cá Aí essa aqui Que é o meu Ah, é o Bring Light Aquele negócio de bola De luz Não, usa só o que é de velho O que é essa lâmpada aqui? Sabe? Aí eu gravo aqui, tá vendo? É isso Esse é o meu negócio Graças a Deus Tá dando muito Bem Esse é o meu negócio Não é? Ah, a plaquinha tá caindo ali Vou ter que arrumar Aí ó Então eu fico aqui E gravo E gravo pra vocês Certo? Mais um dia no país Vem me seguir Se você não é inscrito Na porra do canal Se inscreve aí Mostrei um pouco do meu Do meu dia pra você, né? O que eu vou fazer agora? Vou gravar pro canal E é isso Lembrando que hoje É o último dia, tá? Que eu vou deixar Aqui o acesso Pra você poder comprar o acervo Meu WhatsApp tá aqui Tá tudo aqui Adquira Não perca tempo, cara Trinta reais Pra você ter acesso A todos os cursos Possíveis e impossíveis Da internet Cursos que custam Dois, três, quatro, cinco mil reais Disponível pra você Tá bom? É só você Me chamar no WhatsApp Que eu te passo tudo Por trinta reais É um acervo milionário, tá? Hoje é o último dia Que vai estar aqui Na descrição do vídeo Depois eu vou tirar E acabou, tá bom? Aproveita a oportunidade Se você quer melhorar de vida Começa agora Não perca tempo, velho Tá? Não perca tempo Já estamos em setembro de 2024 E eu garanto pra você Que alguma coisa lá Você vai achar Alguma coisa lá Vai te servir Você pode ter certeza absoluta Eu dou a minha palavra pra você Tá? Porque tem todos os nichos lá Tem todos os nichos lá Sacou? Todos os nichos Nossa, fica diferente assim Vai ter como acabar aqui Certo? Tô até vesgo aqui Tô até vesgo aqui Não consigo olhar Na câmera frontal Tudo bem Vai estar aqui o link Compra, adquira Não perca tempo Fechou? Mais um dia do País Me seguir Valeu Eu falei até mais Brindaremos